Hoje eu vou te mostrar como é que você pode aprender inglês do zero ao avançado somente usando Harry Potter E aí, aqui é o Eli, se você quer aprender inglês ou qualquer idioma usando somente a série Harry Potter, preste muita Atenção, porque eu tô prestes a revelar pra você uma estratégia poderosa, fácil e muito divertida pra você ficar fluente em qualquer idioma usando somente essa série Então nesse vídeo eu vou falar por que que se você usar a série Harry Potter você pode ficar fluente em qualquer idioma Por que que essa série é tão boa pra isso Eu também vou te falar as três únicas ferramentas que você precisa pra começar a aprender ainda hoje A gente vai fazer junto, passo a passo, pra você aprender inglês com a série Harry Potter Ou se você quiser, você aplica pra outro idioma também Pra além disso, eu tenho um anúncio muito importante pra te falar no vídeo de hoje Bom, primeira coisa, por que que eu acho que a série Harry Potter é tão boa? Em primeiro lugar é porque você pode encontrar ela em vários idiomas Eu fiz algumas pesquisas e descobri que somente a bíblia tem sido traduzida em mais idiomas do que a série Harry Potter Pense só, somente a bíblia que é um livro milenar é mais traduzida do que a própria série Harry Potter Então você pode encontrar o livro no original e em vários outros idiomas Por isso que eu acho que a série é tão boa pra você aprender em outro idioma, principalmente o inglês Que é o idioma em que a série foi escrita originalmente Bom, em segundo lugar, por que que eu acho que essa série é tão boa pra você aprender, principalmente o inglês? Porque da maneira que ela foi escrita, ela é composta por meio de uma gradação de nível O que que significa isso? Quando você começa a ler a série, por exemplo O que acontece é que os primeiros livros, eles são escritos bem pra jovem, sabe? De uma idade bem baixa Eu lembro quando eu era bem menorzinho, criança, que a série foi escrita pra crianças, os primeiros livros da série Só que quando você vai chegando nos últimos livros, o que acontece é que a série se complexifica e os temas se tornam mais densos E o que acontece é que com essa gradação de dificuldade e desenvolvimento do trama O vocabulário que a J.K. Rowling usa nos livros, ele vai se complexificando através do passar do tempo E por isso que eu acho que você deve começar pelo livro 1 e aprender inglês ou outros idiomas usando a série Harry Potter Porque ela começa de um jeito bem pueril, bem devagarinho, com o vocabulário bem devagar E depois ela vai se complexificando Outra vantagem também é que você pode ter o audiolivro Se você tem o audiolivro, você pode escutar um nativo falando sobre o conteúdo do livro E o audiolivro também tá disponível em vários idiomas Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco E por fim, a série Harry Potter tem muito vocabulário coloquial, sabe? Vocabulário que você usa no dia a dia e as palavras mais frequentes Porque embora seja uma série um pouco de magia As conversas e os diálogos usam bastante verbo e bastante coisa coloquial mesmo Então você pode ler mesmo que você seja um completo iniciante Usando a estratégia que eu vou te mostrar agora Já desce o dedo no like aí, não esquece de se inscrever aqui no canal Pra eu te mostrar como é que você pode usar essa série pra aprender idiomas Agora vamos falar sobre o que você vai precisar pra aplicar essa estratégia A primeira coisa é que você vai precisar de dois livros Você vai precisar do livro em original no inglês Ou em outro idioma que você tá querendo aprender Por exemplo, se você quer aprender mandarim E você achou o livro traduzido pra mandarim Você deve usar o livro em mandarim e o traduzido pra português No exemplo que eu tô te dando aqui, a gente tá usando o original em inglês E eu tenho no meu tablet aberto aqui a versão em português Que você pode encontrar na Amazon Tanto essa versão aqui quanto a de Kindle, muito baratinho mesmo A série Harry Potter não é muito cara Bom, eu ouvi te falar que eu tenho um anúncio muito importante pra te falar no dia de hoje E o anúncio é o seguinte Eu vou sortear a série Harry Potter, essa aqui que tá na minha frente Pra você que tá me assistindo, pra você que acompanha aqui no canal do YouTube E pra você que me segue lá no Instagram Então o que acontece, eu vou postar as regras pra você participar do sorteio Eu vou postar lá no meu Instagram Se você ainda não me segue, arroba lezer piano Segue lá, você pode encontrar aí no link da descrição também pra você ir direto Eu vou postar lá as regras, mas basicamente é Eu vou sortear isso mais perto do Natal E você vai ter que seguir eu aqui no YouTube E você vai ter que seguir a gente lá no Instagram também E você vai ter que entrar no grupo do Telegram especial Onde eu dou várias dicas de produtividade e aprendizado acelerado de idiomas Dicas exclusivas Todos esses links estão aí na descrição se você quiser Então preste muita atenção Se você quer ganhar a série completa desde o livro zero Até o último livro em inglês Original no inglês com a caixinha maneira Faz isso que eu te falei Segue a gente lá no Instagram Segue no Telegram E segue aqui no canal do YouTube Que você vai estar automaticamente participando desse sorteio Eu vou fazer o sorteio lá pelo Instagram E você vai ser notificado lá Então não se esquece de prestar muita atenção Bom, eu te falei que você precisa do livro original E do livro traduzido em português Ou um outro idioma que você conheça Principalmente o português Porque é bom, as traduções pro português são muito boas A terceira coisa que você precisa é Colocar no seu celular o áudio livro pra você ouvir Junto que você tá usando os livros que você pode ganhar lá no sorteio Eu uso a áudio A áudio é muito boa Me ajudou a aprender vários idiomas Eu sempre recomendo pra quem tá tentando aprender E olha só Muitos dos cursinhos que você pega por aí Vão te vender somente livro Pela áudio você tem acesso a mais de 100 mil tipos de livro Se você quiser eu deixei no link da descrição aí Pra você se cadastrar na áudio Totalmente de graça, valeu? Eu uso demais E acho que é uma ferramenta sensacional Eu não sei porque Que ninguém no Brasil usa esse negócio Pra aprender idioma Bom, então o que você tem é Dois livros Um na versão em português Um em inglês Um livro da áudio No seu celular E a última coisa É você vai ter que entrar lá no grupo do Telegram Pra ter o buscador múltiplo Que é esse que tá aparecendo na sua tela aí Que é um buscador que eu fiz pra vocês Pra que vocês possam procurar palavras que vocês não conhecem E agora eu vou te passar Pro passo a passo Pra estratégia Porque como eu sempre falo pra vocês Não adianta você ter o sabre de luz Você tem que saber usar ele Você tem que ter a estratégia certa Vamos lá Se você fica entediado com facilidade Aprendendo um outro idioma Preste muita atenção Porque essa técnica vai ajudar Você a aprender vários idiomas Eu usei pra aprender cinco Eu tô indo pro sexto já E assim Essas técnicas que eu vou te mostrar aqui Ninguém fala por aí Vai funcionar sim pra você Mesmo que você seja uma pessoa Totalmente iniciante no idioma Ou não tenha nenhuma experiência Em aprendizado de idiomas A primeira coisa que você precisa é planejar Pois é Muitas vezes as pessoas não planejam O que elas querem fazer E quanto tempo elas querem passar Consumindo áudio, vídeo e lendo A primeira coisa vai ser o seguinte Você deve planejar Quantas páginas Ou quantos capítulos você quer ler por dia Eu vou te dar algumas recomendações Mas geralmente isso aí é algo pessoal Se você é fadawã De duas ou três páginas é o suficiente Duas ou três páginas do livro Com a estratégia que eu vou te passar aqui Já é muito bom Agora se tu já é uma pessoa mais desenrolada De cinco a seis páginas é ótimo Agora se tu é Jedi Bicho bravo mesmo De dez a quinze páginas Aí o negócio fica Pro demais Não esquece de já descer o dedo no curtir aí Pra eu continuar te passando Essa ferramenta muito top Bom Depois de você ter planejado Tá na hora de botar a mão na massa Se você planejou Duas ou três páginas Tá na hora de colocar Seu fone de ouvido Pegar o livro no original E começar E esse então é o primeiro passo O que você vai fazer É O livro e o áudio De três páginas E passe ele Passo a passo Usando meu buscador múltiplo E eu vou te mostrar aqui agora Como eu faço Bom Eu acabei de abrir nas páginas E eu tenho o meu buscador múltiplo Aqui no meu tablet Ele tá aberto aqui na minha frente O que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou dar play no áudio Aqui no meu celular E ele vai começar A tocar o áudio livro Onde eu vou colocar E eu vou acompanhando O que ele está falando Eu vou acompanhando No livro Quando eu não entender Alguma palavra Eu não paro O áudio Eu simplesmente Circulo a palavra Pra usar depois O meu buscador múltiplo Então Esse é o primeiro passo Que você vai ter que fazer Você vai ter que E lendo E acompanhando Ao mesmo tempo Ah, mas eu não vou entender nada Eu sou um completo iniciante Não se preocupe Que a minha estratégia Vai dar conta disso Vamos lá pro primeiro passo Oi, tudo bem? Tá comigo ainda? Vamos lá Vou te passar O terceiro passo Eu já te falei Você tem que planejar primeiro Segundo passo Foi ler tudo Com o áudio E depois de você ter lido As páginas Que você planejou Você usa o meu buscador múltiplo Pra descobrir as palavras Que você não entendeu Terceiro passo É o seguinte Se você ainda está com dificuldade Pra entender É agora que você vai usar Aquela versão traduzida Em português Que eu também tenho aberto Aqui no meu tablet O que vai acontecer É o seguinte Eu vou voltar Se eu planejei Por exemplo Ler de duas ou três páginas Eu vou voltar No início das páginas E eu vou ir Frase por frase Lendo E acompanhando A tradução Pra eu entender Do que se trata É agora a parte De você passar Pra entender O conteúdo do livro Entender o que se está Sendo dito Agora eu não vou precisar Do áudio Eu vou usar somente A parte escrita Pra eu realmente entender Então eu vou deixar A versão portuguesa Aberta aqui no meu tablet Você pode deixar No seu computador E a versão original Ou do idioma Que eu estou aprendendo Eu vou usar Na versão física E eu vou ir Frase por frase Como eu te falei É extremamente necessário Você ter o audiolivro Essa parte é opcional É só se você realmente Deseja ficar com a fluente Muito mais rápido Usando ferramentas Muito poderosas Como a Audible Como audiolivros O que vai acontecer É o seguinte Se você No seu planejamento Do passo um Decidiu fazer Cinco ou seis Sete páginas De leitura E escuta Por dia No final deste dia O que você vai fazer Você vai colocar O capítulo inteiro Das páginas Que você está lendo Pra você ouvir de noite Mesmo que você Não entenda nada Ao longo do tempo Você vai conseguir entender Depois de ter usado O buscador múltiplo E depois de ter usado As frases O que acontece É que Às vezes Muitas vezes Você não vai chegar No final de um capítulo Somente num dia E você vai ter que escutar O capítulo totalmente de novo Quando chegar de noite Então por exemplo Digamos que eu tenha planejado Estudar duas ou três páginas Por dia E eu recém comecei E estou no capítulo um Então eu vou ler As duas ou três primeiras páginas Em um dia Quando chegar no final desse dia Eu vou escutar O capítulo um Que é da onde eu tirei Essas duas ou três páginas Que eu estou estudando agora E é isso que eu vou fazer Eu vou escutar o capítulo um inteiro Do início até o final Quando chegar no final Eu tiro o meu fone de ouvido E vou dormir Amanhã eu vou usar A mesma técnica Seguindo as páginas Usando mais duas ou três páginas Provavelmente eu também Não vou acabar o capítulo Mas eu vou ouvir o capítulo um De novo O que vai acontecer É que Fazendo isso Estudando Digamos assim As páginas Lendo ela Usando o buscador múltiplo E se você precisar Usando a tradução De manhã E usando somente os capítulos Escutando eles A noite O que vai acontecer É que as vezes Você vai escutar Cinco, seis Ou até sete vezes O mesmo capítulo Quando você chega No final de um capítulo Muitas vezes Você decorou Algumas frases de cor E vai Harry Potter É muito maneiro Cara Então Esse é o terceiro passo É opcional Somente se você decidir Usar áudio Como eu te falei No primeiro link da descrição Você pode usar Totalmente de graça E o que acontece também É que Se você realmente Não quiser Não quiser usar o audiolivro Você pode usar o Google Tradutor Para entender Algumas das frases Entender como se pronuncia Alguns dos áudios Mas isso fica para você Bom Você já Leu e escutou Uma primeira vez A segunda vez Você usou a versão traduzida Para entender o conteúdo E a terceira Você Que foi opcional Você somente escutou Eu te falei Se você quiser ganhar A coleção completa Eu não sei quando Você está vendo esse vídeo Mas se você quiser Participar dessa promoção Me segue lá no Instagram Me segue aqui no Youtube E entra lá no canal Do Telegram Quando você chegar Ao final de cada livro O que você vai fazer É assistir o filme Daquele livro Sem legenda Nenhuma Ah Eliezer Eu não vou entender Nada do filme Será que você Não vai entender Nada do filme Você leu o livro Que é mais denso Você usou No buscador múltiplo Para algumas palavras Que você não entendia Você usou a versão Traduzida Para entender Passo a passo Frase Frase Trase Frase Sobre o que significava O conteúdo O que eles estavam Querendo dizer Você usou o audiolivro Você quase decorou Alguns capítulos E quando você chegar No final Você vai ver Como você pode Entender o filme Sem usar legenda Nenhuma E aí sim Você vai estar usando A parte difusa Do seu cérebro Para entender E aprender Muito vocabulário Com isso Eu tenho uma pergunta Para te fazer Se tu é fã Do Harry Potter Me diz aí nos comentários Grifinória Ou Sanserina Grifinória Ou Sanserina Diz aí nos comentários Para que Para qual escola Você entraria Se tu fosse chamado Para Hogwarts Deixa eu fazer um resumo Do que eu te falei Nesse vídeo Um dos melhores modos Para você aprender Inglês Totalmente fluente É usando somente A série do Harry Potter Para isso Você vai precisar De duas cópias O livro original Em inglês E uma versão Traduzida para o português E também O audiolivro E se você quiser Participar da promoção Que eu estou sorteando A versão completa Do Harry Potter Em inglês É só você seguir No meu Instagram Seguir a gente lá no Youtube E entrar no canal do Telegram O segundo passo Depois de você ter arrumado O seu setup De você ter Os seus dois livros E o audiolivro O que você deve fazer É planejar Planeje quantas páginas Você quer ler por dia O segundo passo É ler enquanto que você está Escutando a versão original E usar o meu buscador múltiplo Que você pode encontrar Lá no grupo do Telegram Para você pesquisar Palavras que você não entendeu O terceiro passo É usar a versão traduzida E voltar as páginas Para você entender Frase por frase O que o livro Está querendo dizer para você E dessa vez Você não precisa usar o áudio A terceira O terceiro passo É opcional Você pode comprar O audiolivro na Audible E escutar o capítulo Que você está estudando No momento Todas as noites Escutar o capítulo Do início Até o final Até quando você acabar Esse capítulo O último passo é Quando você acabou De ler um dos livros Dos sete livros O que você faz Simplesmente é Assistir o filme Sem legenda Porque você já vai conhecer O conteúdo E usando a sensibilidade Dos personagens E os gatilhos visuais Que os filmes Te dão Você pode entender Ler história Se divertir E aprender Muito inglês Fazendo isso A maravilha É que isso funciona Para outros idiomas Mas também Se você está afim De aprender qualquer idioma Usando essa estratégia Não se esquece De me seguir Arroba Lieser Piano É conteúdo top Assim não se esquece De se inscrever Lá no meu canal Do Telegram Que você pode encontrar Lá no meu site No meu site Ou em algum link Na descrição Se você quiser Aprender qualquer idioma Usando apenas o Youtube De uma maneira Totalmente grátis Eu vou deixar recomendado Aqui em cima Aparecendo para você Como você pode usar o Youtube Para aprender qualquer idioma Eu sou o Eli Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado Dessa estratégia Eu espero que você possa Utilizá-la Para aprender qualquer idioma E principalmente o inglês Como me ajudou também Eu gosto muito da série A série é muito boa Ela é divertida Ela ajuda você A se manter engajado Para aprender o inglês Ou qualquer outro idioma Eu sou o Eli Eu fico por aqui Que Deus te abençoe Eu sou o Eli 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 Eu sou o Eli